Mano, na moral, na moral, mano, olha o que aconteceu aqui, velho, foi isso aqui que aconteceu, mano, não é brincadeira, velho, a gente estava fazendo a Factory, isso mesmo, estávamos fazendo a Factory e spawnou o dragão, mano, ó, pra vocês não dizerem que eu tô mentindo aqui, ó, a gente estava fazendo a Factory, End, aí eu gritei, dragão, ele não, desgraça é essa, só pra vocês verem, aí grava isso, meu Deus, só pra vocês verem, mano, mano, eu não tô acreditando como eu tenho tanta sorte, velho, nesse Bloxplit, mano, Eu já dropei, pra vocês terem uma ideia, umas 5, 6 control, velho, 2 no radar, 4 no handle, velho, e essa é a segunda dragão que eu consigo aqui no jogo, eu já consegui 2 dog seguidas, mano, eu não sei que sorte é essa que eu tenho, cara, mas tem uma coisa aqui, velho, essa dragão, eu não vou comer ela, porque eu tô farmando, eu quero ficar de Logia, eu tô farmando ainda, vou farmar até level 1500 de Logia, depois eu como a dragão, que eu tô farmando aqui de Ioruna, então tá de boa, velho, Eu tô aqui com o Arthur Ariquezer, a gente tava jogando Raid, tava jogando aqui, tava fazendo várias coisas, cara, a gente derrotou até o boss lá do Barco Fantasma, pra ver se dropava alguma capa colorida, mano, deixa o like nesse vídeo, aproveita pra se inscrever no canal, vamos chegar a 100k, galera, agora eu vou anunciar essa dragão aqui no Discord, velho, pra ver quem que entra aqui, mano, pra sortear pro primeiro que manda mensagem no PV, vamos lá, vamos lá, 6 mil pessoas vão ver isso aqui, mano, então eu vou colocar o dragãozinho aqui, Olha o tanto de mensagem chegando, velho, mano, olha isso, mano, é só falar que vai dar uma fruta do dragão e vai aparecer no vídeo que os caras enlouquecem, mano, que isso, velho, então eu vou clicar aqui, já que os caras tá flodando demais, eu vou clicar aqui no primeiro, cara, meu Deus, bugou tudo, mano, meu Discord tá bugado, velho, nossa senhora, mano, olha isso, bugou, velho, vou clicar aqui no que tiver sorte, mano, Então, beleza, o travador de zap, legal, nick maravilhoso, ele ganhou, é o travador de zap, então tá aqui a fruta dragão, mano, como assim? Cara, eu devia tá gravando, eu não tava gravando fazendo Factory, cara, eu devia ter gravado, mano, porque, olha aí a dragão, velho, como veio fácil, cara, foi muito louco isso, mano, caramba, mano, não tava nem esperando que ia ter esse conteúdo aqui, de verdade, galera, então, velho, já vai deixando seu like aí, também aproveita pra entrar no Discord, né, cara, esse tipo de coisa sempre tá acontecendo, ele falou que tá de light, né, é, perigoso, né, a dragon sem um fardo pra ele, Caso ele esteja level pacho, né, mas se ele tiver level 1500, vai ser ótimo, né, então, beleza, o maninho tá chegando, ele parece que ainda tá farmando, esse é o perigo, né, ele tá ali com o balte bem baixo, mas vamos ver se ele vai gostar de usar, né, porque vai ter que upar pra caramba ainda, né, velho, então, beleza, mano, vou dropar aqui a dragon pra ele, vamos ver ele comendo, come, meu filho, come a fruta, vamos ver ele comendo, aí, mastigou, mastiga, vamos ver, vocês já tem os ataques? Yummy, yummy ainda, olha lá, ainda tirou uma onda, então, vamos lá, mano, a gente vai derrotar o gelado pra ele conseguir upar a dragon dele, né, porque ele falou que só tem o voo e o primeiro ataque por enquanto, né, obviamente, o primeiro ataque tinha que ter, né, se não tivesse o primeiro ataque, eu ia achar estranho também, né, beleza, ele vai setar esse pau lá, porque esse boss é dureza, né, cara, então, como vocês podem ver aqui, olha a minha perna roxinha linda, né, cara, então, velho, consegui aí, por 88 Robux, a corzinha roxa, cara, logo é o que eu mais gosto, mano, vamos lá, opa, olha lá, a dragonzona dele, braba, então, tá uma derrotada aqui no boss, beleza, ah, tem que aceitar aliados, nossa, acho que ele foi morto agora, hein, beleza, virou aliado, agora ficou fácil. Beleza, aí, ó, dropou. Upei um pouco da minha dark step e, ô, louco, olha lá, chavinha, a chave não dá pra dropar, né, no chão, cara, triste. Então, vamos ver, estamos chegando na ilha da caveirona aqui e vamos ver que fruta que é, mano, meu Deus, cara, do jeito que eu tô com sorte, velho, já tô vendo, ó, cara, se for o dragon me mata. Pô, que isso, velho, se mata não, velho, vai, não, cara, não quero causar gatilhos em ninguém, não, mano, que isso. Vamos com o senso de direção do Zoro aqui, né, aquele jeito, meu Deus, é da areia? É fruta da areia, mano, já tava olhando e falando, será que é uma dog, mano, não é possível, mano. Então, lá vamos nós pra mais um boss aqui, então, olha ele concentrando a dragon dele, brabo, brabíssimo, né, mano, dragon é braba. Então, vamos, nossa, rapidinho pra acabar com ele, né, cara. Mano, virou um carpadão, velho. Doido, mano. Então, o ataque dele é meio tenso, né, então, dá um estilo de luta aqui nele, só no estilo de luta, aí, eu roupei mais três levels, cara. Que maravilha, mano, me segue, ele falou pra seguir, vamos ver, nossa, e olha a lenteza do meu voo, né, até a dragon tá mais rápido que a minha, mano, porque eu tô sem vida. Rapaz, tá me dando sono esse meu voo, viu, tem que pegar logo a despertada, né, mano, não tem jeito. Parece que tem algum boss por aqui, né, então, vamos lá, aproveitar pra recuperar a vida, né. Tô fraco de vida. Que parece que vai ter outro boss aqui, hein. Eu acho que aquele cara da... Ixi. Esse cara da asa aí, mano. Level, qual o level desses caras? 1.450, você tá maluco, velho. Isso aí é o último, né. É o mais forte, né, que tem. Oxi, esse boss aqui deve ser casca grossa, hein. Eita, dragon também, meu Deus, hein, mano. Eita, que caiu na água. Então, deixa eu vou hackar aqui. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, sai, 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 sai. Mano, que isso, velho, tirou muita vida, mano. Meu Jesus amado. Nossa. Oxi, como assim, velho? Meu Deus, como assim apareceu, velho? Não era aquele boss ali que tinha que derrotar, mano? Meu Deus, o que que é isso que tá acontecendo, mano? Nossa, eu fui completamente derrotado, mano. Vamos pegar esse serbiste. Eu nunca derrotei um serbiste, cara. Não sei nem qual que é a dele, mano. Na moral. Eu não sei nem aonde ataca, onde é o ponto fraco. Acho que eu não ganhei nada, né. Não ganhei nada com ele, cara. Cadê o boss, velho? Então, só toma. Mano do céu. Já pulei direto na água, cara. Que doideira. Opa, outro serbiste. O que é isso, cara? Que maluquice é essa? Oxi. Desceu de novo? Doideira. Que doideira é essa, mano? Vai pro boss. Deixa o Sierra aí. Ai, meu Deus. Que forte, velho. Isso é louco. Nossa, olha isso, mano. O que eu faço da minha vida? Ele tá me atacando. Nossa, já já eu tô morto. Tem que atacar com o meu estilo de luta. Tem que atacar com o meu estilo de luta. Opa, vamos lá. Estilo de luta. Não, mano. Não acredito, velho. Ele ficou no osso. Ai, beleza, beleza, mano. Tem que upar a minha Black Lag de pouquinho, né, cara? Então, vamos derrotar agora esse Smoke, né? Pra finalizar o rolê. Ele é chatinho, hein, cara? Pensando em um boss chatinho. Ele vira fumaça, bicho. Pra pegar é ruim, hein? Pra pegar esse cara é ruim pra caramba, mano. Nossa, não pegou, velho. O ataque nele. Caraca, ele é muito chato, mano. Ele desvia de tudo, mano. Mano! Só toma. Os ataques não pegam nele, hein? É impressionante. Então, agora é hora de se massacrar. Ah, sem haki também, né, mano? Fica difícil. Sem haki fica difícil. Então, mais uma vez, upei aqui, minha Dark Step. Vamos dar handle agora, galera. E é aquele momento, né, cara? Minha sorte é absurda nesse jogo, né? Então, vamos lá. Handle Fruit pra finalizar o vídeo. Deixa o like, galera. Aproveita pra se inscrever no canal. Ativa o sininho. 100k. Tá chegando. Chama os amigos. Vamos lá. Handle Fruit. Vamos lá. Spike, mano. Melhor fruta do jogo, hein, galera? Então, é isso, mano. Deixa o like. E até a próxima. Tchau, tchau.